Vamos lá então galera, começando mais uma partida, as apostas para essa luta estão encerradas, fechamos, temos aí 69% de apostas no Sr. Valyrian, 31% de apostas no Namcam, feiticeira despertada contra a Cavaleira das Trevas, sucessão, partiu! Começamos o primeiro round, temos ali o primeiro para trás esquerdo, roda do destino, shift, shift direito? Não né, para trás C. Da sucessão para frente, F, rapaz, a feiticeira não está conseguindo fazer nada, Cavaleira das Trevas ali, pegou todas as falhas, a feiticeira saiu do chão, já caiu de novo logo em seguida, está escorregando nas bananas, primeira vantagem para o Sr. Namcam. A feiticeira agora consegue deixar um bom estrago ali, parece que o Hazen Shuriken pegou nas costas ali da Cavaleira das Trevas, mais uma vez Hazen Shuriken, a feiticeira não aproveita, faltou aquele para frente F ali, a Cavaleira vai sobrevivendo, a HP dela está bem baixo, mas não precisou utilizar o V ainda, está humilde. sustenta a Cavaleira das Trevas, olha essa bala, bala de purpurina na cabeça da feiticeira, vacilou, a Cavaleira joga aquela rigidez de longe, e faz a festa logo em seguida no Valyrian, 1x0 para o Sr. Namcam. feiticeira achou que poderia ficar desprotegida por algum momento, e aprendeu rapidamente a lição que desprotegido vai para o chão, meu jovem, não tem o que fazer, vamos para o segundo round. A gente tem o que fazer, vamos para a frente F meio solto ali, 50x, Cavaleira vai nas costas, não? Feiticeira foi nas costas, jogou ali o empurrão, julgamento estava chegando, o Cavaleira forçado a utilizar o escape primeiro, vantagem inicial para o Valyrian, e lá vem o buff da Waking. Shift-X entrando de novo, Cavaleira como prolongado, mas que como psicodélico foi esse, meu jovem. Cavaleira ali consegue escapar dessa sequência, podia ter sido finalizada, está no chão, agora é a vez da Cavaleira de fazer o trabalho dela, Feiticeira forçada a utilizar o escape. Está tudo igual, um dos dois mais tem o V nas mãos. Olha ali, aquela loucura de VG, Feiticeira vai nas costas de novo para a frente F, não acertou ninguém, roda do destino. Uma troca franco, o Hazen Shuriken entra, olha o dano ali no julgamento, a Cavaleira vai tomando ali. Aquela explosão, o HP vai descendo, deve ter tomado um sangramento ali no meio ainda. Está sangrando, está sangrando, a Cavaleira vai tentando se curar com as potes, se salvou por pouco agora. E ela vai para cima. Cavaleira já se recuperou bem, vamos chegar de qualquer forma agora. Já estamos beirando aí o minuto, o HP já vai descer para 50% de um jeito ou de outro. Cavaleira está safe. Já estava do outro lado da vida, mas conseguiu se recuperar. Chegamos ao minuto. HP em 50%. Temos ali a loucura de VG entrando, meu amigo, na finalização agora que sequência eletrizante. A Cavaleira das Trevas joga a loucura de VG. O CC entra, na hora que ela vai finalizar, o Hazen Shuriken já estava chegando nas costas e ela acaba tomando um empurrão. Não consegue finalizar, fica presa no CC. A feiticeira levanta, dá um TBS e julgamento na cabeça. Julgada, medida e fatiada. Vitória aí do Valirio, uma sequência praticamente impossível de prever, mas a vantagem acabou ficando na mão do Valirio, que aproveitou bem rápido também e conseguiu responder a tempo. teve o tempo de resposta necessário, mérito do garoto e está empatado. Vamos lá, vamos para o último round. Vou procurar de VG de novo. Para a frente F entrou, shift esquerdo ali prolongando a sequência. Primeira vantagem na mão da Cavaleira. Feiticeira de volta para o combate. Olha a Bruna Fung chegando. Lá vem VG de novo na mão da Feiticeira. Temos a troca ali, shift X. O dano é gigante. Cavaleira das Trevas, sem opções. V puxado. Está tudo igual. Cavaleira só precisa segurar um pouquinho. Esse buff da Awakening vai ser pesado de segurar no peito. Está no chão, Feiticeira vai ser explodida. E aquele abraço, meus jovens, era quem acertava o primeiro CC. Vamos ver o que aconteceu aqui. Estávamos com a cola da Feiticeira. Feiticeira fez o quê? Foi invisibilidade? Foi isso mesmo? Puxou a invisibilidade e caiu dentro da roda do destino. Oh, infelicidade. Infelicidade da Feiticeira. Quando ela pula nas costas, ela está completamente desprotegida. E o Valírio acaba fazendo isso dentro da skill da Cavaleira ali, da roda do destino. É super armadura e dá CC ainda. Então, já caiu dentro da morte. Não teve o que fazer.